Mas é embaçado, aqui em São Paulo, a cena de São Paulo do picho é muito forte, é bem cultural mesmo. E assim, aqui é bizarro, tem prédio muito alto, cara, vai lá, põe um picho lá em cima, eu fico passando assim, eu fico, mano, como é que esse maluco fez isso, meu irmão? O prédio, às vezes, o cara invade, tá ligado? Dá um jeito de entrar, de fazer. A modalidade mais difícil que eu acho, saca, é fase de janela, mano. Fase de janela, o cara é homem-aranha, você vê os caras subindo, você fica de cara, você não bota uma fé. O cara sobe no braço mesmo? Sobe no braço, lógico, não sozinho, mas sempre com a ajuda de um, né, um parceiro subindo, mas é muito arriscado. Se você cai dali, você tá no, tipo, no quinto andar, você cai e já morreram vários, né? É bem intenso, assim, e tem uma galera que... Você já caiu já? Não, já caí, mas minha modalidade nunca foi fazer janela, não, não tenho coragem pra fazer isso. Eu admiro muito quem faz, mas eu nunca tive coragem pra fazer, porque é muito arriscado. Eu já filmei os caras fazendo janela, já vi os caras subindo em janela e é muita treta, mano. Tá maluco? Eu já caí subindo em pico, tipo, vou subindo um pico pra fazer ali, já cheguei a cair, tipo, estourar a teira, caí, mas graças a Deus nunca quebrei nada, assim, no máximo só escoriação leve, assim, nunca machuquei feio, né? Mas já vi, cara, que caiu, tipo, tava subindo na janela no oitavo andar, no sétimo andar, caiu de lá de cima. Tá maluco, mano. Você só ouve o som oco no chão quando cai, saca? Eu já vi um documentário sobre picho, eu acho que ele chama até picho, eu não sei. É, tem um documentário chamado picho, que é do João Weiner, com o Djan, que é o cripta também, que é o mano que representa bastante a pichação. Os caras, bem rapidão, assim, né, de pôr a escada, assim, o cara sobe em cima das costas do outro, o bagulho louco, aí já abre um maluco abrindo a janela, assim, é, meu irmão, com o revólver, os caralhos. Cara, são várias, ô, já tive várias histórias tristes nisso daí, cê é louco, mas o bom é que era o quê? Eu era novo, eu não fumava, não bebia, eu tinha um pulmão, mano, tinha uns cinco pulmões, porque eu corria muito, mano. Várias vezes, tipo, dando a fuga, tipo, da polícia, assim, subia nos telhados e já era, mano. Uma vez, eu e um amigo meu, a gente ficou dentro de uma caixa d'água, tipo, eu falei, mano, não tem pra onde a gente sair, porque os caras cercaram ali e cercaram aqui. Dentro da caixa d'água com água? É, mas a sorte que era verão. Ela falou o quê? A gente vai se entregar pra apanhar pra caramba ou vai tentar dar a fuga? O amigo olhou e falou, mano, vamos entrar na caixa d'água. A gente ficou lá até amanhecer. Caralho. Saiu de lá tudo molhado, os caras já tinham ido embora e não aconteceu nada, tá ligado? Mas, mano, eu tinha, eu corria muito. Que isso, mano. Eu tinha muito fôlego. Mas pra ficar na caixa d'água tem que ser um moleque doido, velho. Mas, mano, apanhar da polícia nunca. Mas apanhar então, mas apanhar do jeito que os caras, quando os caras apegavam, irmão. Tá maluco, velho. A polícia até se eu tiver sem fazer, nada assim, ó. Se a polícia estiver na minha direção, eu dou a volta. Se eu posso estar sem nada, pô, eu não gosto, bato de frente, não confio. É complicado, velho. É complicadíssimo.